Bem vindos ao canal da Letty, se vocês gostam dos vídeos que eu trago aqui para vocês todos os dias já não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e rumo a 60 mil inscritos estamos muito perto mesmo, graças a vocês que estão me ajudando muito eu agradeço muito a vocês por isso, já vai deixando aquele like estourado nos vídeos e vamos para a série opa, eu preciso sair deste ovo logo, estou sentindo o cheiro de sangue não sei porquê, mãe, aqui é minha mãe, com certeza é igual a mim mãe, você está sangrando mãe, o que está acontecendo? você está sentindo alguma coisa? fala para mim mãe meu Deus do céu, olha para isso, que estado é esse? eu nunca imaginaria que eu ia chocar do ovo e dar de cara com a minha mãe dessa forma meu Deus do céu, olha para isso provavelmente é que ela está sem vida, ela está morta mãe é mãe, eu não tive sorte assim que eu nasci, eu já nasci com esse susto eu já nasci vendo você morta e toda sangrando no chão mas fazer o que? já está quase anoitecendo mãe e eu não sei o que eu vou fazer mãe eu vou ficar aqui no seu cantinho mãe eu vou ficar aqui mãe eu não quero ficar longe de você, eu estou com medo a mesma criatura mãe que te machucou, pode te machucar mãe pode me machucar, eu estou com medo eu vou ficar bem aqui do seu ladinho mãe então anoiteceu e mesmo assim a pequena filhotinha a crocantossaura não saiu de perto da sua mamãe que já está morta ela foi morta infelizmente por uma criatura muito ruim que eu ainda não vou poder revelar para vocês mas vocês ainda vão saber e vão gostar muito então a pequena filhotinha já está morrendo de fome e não sabe o que fazer para se alimentar nossa, eu estou morrendo de fome mãe eu estou morrendo de fome pelo visto não tem nada para comer só tem a sua carcaça mãe mas eu não sei se eu teria coragem de me alimentar da sua carcaça nossa, minha barriga está arrancando olha nossa ai, eu vou comer eu não estou aguentando eu acho que eu não vou estar fazendo mal nenhum se eu comer a carcaça da minha mãe até porque ela está morta ela não vai sentir dor nenhuma eu que vou morrer de fome se eu não comer e eu não sei caçar então se eu não comer agora eu vou morrer de fome nossa, muito gostosa a carne do acroquantossauro que delícia é muito triste isso mas fazer o que? pelo menos eu conseguir encher a minha barriga agora eu não sei o que eu vou fazer da minha vida não sei para que lado eu vou mas eu acho que eu vou ter que caminhar muito para conhecer melhor essa ilha e saber quais criaturas habitam nela eu estou com medo mas eu vou continuar caminhando aqui até encontrar tem um lugar seguro pelo menos para passar a noite até que eu estava me sentindo segura do lado da carcaça da minha mãe mesmo ela morta mas eu estava sentindo uma segurança tão grande do lado dela que eu acabei ficando até agora mas eu senti tanta fome que eu acabei comendo a carcaça dela mas eu sei que o que eu fiz não foi ruim pois eu estava morrendo de fome e se eu não tivesse comido eu iria morrer de fome nossa, que é muito grande, hein? e não tem ninguém, olha será que é porque está à noite por isso que não tem ninguém eu acho que eu vou passar a noite por aqui mesmo é, eu vou ficar aqui eu estou morrendo de sono e no dia seguinte a pequena filhotinha a crocantossaura decide sair para poder procurar alimento ela está sentindo muita fome nossa, eu estou morrendo de fome eu vou ter que procurar comida para eu comer eita peraí tem, parece que ali são trikes olha eu vou caçar aqueles trikes que está por aqui será que eu caço? eu tenho que caçar senão eu vou morrer de fome opa tem um trike ali e tem um trike aqui aqui atrás eu vou pegar ele de surpresa olha ele nem vai perceber que eu vou caçar ele um, dois, três e eu preciso comer tome ai nossa cara ele é muito forte corre, corre ai a chifrada dele é muito forte eu acho que eu me dei mal nessa sai trike foi, foi, foi engano cara desculpa por favor não me machuca ai não eu vou ter que enfrentar ele tome aqui não vou correr não mas que está doendo tá viu ai nossa meu Deus do céu ai isso dói cara ai meu Deus não tome tome seu trike eu quero eu vou lutar com você pois estou morrendo de fome e eu não vou desistir eu preciso da sua carne para encher a minha barriga tome ai nossa cara ele é muito forte ai meu Deus do céu tome de novo aqui ó eu não vou desistir e tome mais uma mais uma e ele caiu eu sabia que ele ia cair a minha primeira caçada com sucesso hum nossa que gostoso cara a primeira vez que eu estou comendo a carne do trike é uma delícia ah que é aquilo caraca meu que estranho uma tartaruga noel que sei lá o que caraca eu não vou para o lado de lá não eu estou com medo ai eu vou subir aqui e vou lá para o meio da floresta eu acho que é mais seguro para mim já estou começando a ver criaturas horrendas aqui eu já estou com medo eita olha meu Deus do céu eu tenho que ser olha tem uma carcaça morta aqui ai ai eu vou comer eu vou comer hum o que eu encontrar pela frente eu vou comer hum estava gostoso agora sim estou de barriga cheia que criaturas são essas aqui meu Deus estou vendo uma briga ali na frente olha ai será que eu venho por aqui poxa agora eu fiquei meio cabreiro estou com medo ai eu estou com medo mesmo eu não sei para que lado ir eu não conheço nada aqui ai meu Deus peraí eu tenho que ser bem cauteloso aqui agora eu vou me esconder aqui atrás dessa pedra para peraí que isso é um ovo olha um ovo aqui ai provavelmente esse ovo tem dono cara e deve ser uma daquelas criaturas que estavam brigando ali será que estava brigando por conta desse ovo que está aqui eu não sei eu só sei que este ovo é diferente do ovo que eu choquei nossa este ovo é bem bonito mas de qual espécie será este ovo será que eu fico com este ovo para mim pelo menos o filhote que chocar dele vai ser minha companhia e eu não vou poder ficar sozinha mais está vendo mas eu estou com medo de chegar o dono a não ser que eu pegue este ovo e saio correndo e vou lá para a beira da praia e ver ele chocar para saber qual espécie é este ovo então eu vou fazer isso mesmo vou pegar ele e agora eu vou dar um fora daqui correndo e vou lá para a beira da praia que eu acho que lá é melhor e mais seguro para eu ficar eu vou colocar o ovo lá e vou saber de qual espécie vai ser essa criatura que vai chocar do ovo eu estou muito curiosa confesso que eu estou muito curiosa para saber até porque eu vou ter uma grande responsabilidade com esse filhote que vai chocar do ovo eu nem sei malmente cuidar de mim vou cuidar deste filhote e o que é essa pequena filhotinha a crocantossaura não sabe é que a criatura que vai chocar do ovo é a espécie que matou a sua mamãe a mãe o dono deste ovo foi quem matou a mamãe da filhotinha a crocantossaura e ela não sabe então o filhote que chocar é a espécie que matou a mamãe prontinho agora é só aguardar esse filhote chocar do ovo pelo cheiro e pela temperatura do ovo parece que está prestes a chocar ai eu quero ver eu nunca vi um filhote chocando do ovo deve ser hilário minutos depois o filhote nasce e é o filhote godzilla baby então a mamãe desse godzilla da forma adulta matou a mamãe da crocantossaura e ela não sabe está deslumbrada pelo filhote godzilla e apaixonada por ele vai ter uma grande responsabilidade por ele só que ele está correndo um grande risco e não sabe oi pelo visto você não é a minha mãe você é de espécie diferente você viu a minha mãe por aí você sabe me dizer onde ela está nossa você já nasceu bem grande hein você é um godzilla godzilla ai eu nunca vi um godzilla de perto assim você quando cresce fica da forma adulta você fica bem gigantesco eu não vi a sua mãe não apesar de que eu encontrei você sozinha eu encontrei o seu ovo e decidi pegar e agora você vai ficar comigo vamos ficar juntos vamos morar juntos vamos caçar juntos tá bom vamos ser como se fôssemos irmãos tá bom mas mesmo assim eu quero conhecer a minha mãe e se vocês já querem saber e ver o que vai acontecer na parte 2 já se inscreva ativa o sininho deixa muito like nos vídeos até as próximas e beijos